Hoje nós estamos aqui em Paz Landim, no Piauí. Viemos conhecer um bar muito falado na região, é o Fofa Togo. Você vai saber como é que criaram esse nome. E não foi o dono que criou, a história é bem engraçada. Quem criou foi o vizinho do dono e deu confusão, mas hoje está tudo em paz. E nós vamos conhecer essa história. Então, bora lá! Apoi, quem é aquele cara ali? Acaba destacando cachaça para beber essa hora. Beleza? Estou procurando um bar aí, que o seu nome é Fofa Togo. Ih, bar Fofa Togo, é meio conhecido demais. Fica lá pertinho de casa. É perto daqui? Você pega essa picha aqui, sentida pelo Laurentino. Daqui a quatro quilômetros é uma entrada. Quatro quilômetros? Quatro quilômetros só de pista. Aí você pega aqui a direita, aí você entra numa estrada de Pissarra.